Vai minha tristeza Porque não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há pele de aço Tristeza, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos A rata no mar Do que os beijinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Pois abraços Dizzer-me em este abraço Se apertar assim Claro assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos É perfeito Que é pra acabar com esse negócio Se você Viver que você nem Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto